Mais uma vez a capital amazonense amanheceu encoberta por fumaça, mas são os moradores da comunidade Cacau Pereira no Iranduba que mais tem sofrido. O Rio Negro amanheceu assim, com a paisagem apagada pela fumaça, resultado das queimadas na região metropolitana de Manaus, mais precisamente no município de Iranduba. Os que mais sofrem com essa situação são os moradores de Cacau Pereira. O distrito fica bem próximo a essa área de mata e eles afirmam que anoitece, amanhece e a fumaça continua. A gente acorda já com fumaça e dorme com fumaça dentro de casa. Na estrada, até para dirigir está ruim, a gente quase não enxerga por causa da fumaça. Muita gente é ver doer, engolindo muita fumaça. Moradores da comunidade na área ribeirinha estão preocupados e clamam por apoio, pois o fogo se alastra cada vez mais. A comunidade do Cacau Pereira pede apoio, reforço para apagar um incêndio que está se alastrando na mata e está chegando às casas ribeirinhas no Cacau Pereira. A gente já tentou apagar, mas foi sem sucesso. E estão todos desesperados e pedindo a ajuda do bombeiro e o reforço. A cena tem sido comum nos últimos meses, aliada ao clima seco da região neste período do verão amazônico. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Amazonas registrou mais de 10 mil focos de calor. Os maiores registros foram no sul do estado, mas o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas tem atuado juntamente com outros órgãos para entender melhor o efeito, pois o incêndio também pode ser criminoso. E a campanha Papai Noel dos Correios começou. Quem quiser ser um padrinho da causa, é só ir a uma agência do órgão. O Papai Noel existe, o nosso chama de você Laís Ester, de 10 anos, foi com uma turma do ensino primário, até a sede dos Correios, levar a cartinha dela. Ela disse que nesse ano teve alguns erros, mas pediu desculpas e quis garantir o presente dela. Eu pedi uma casinha MDF, para a teca. Por quê? Porque o meu sonho é ter uma casa dessa. Como foi o teu comportamento esse ano? Bom, eu acho que sim, eu errei, mas eu acho que eu mereço um presente. Já essa outra, Laís, também de 10 anos, pediu uma simples boneca. Mereço ganhar uma máquina ajustadora da Barbie de brinquedo, certo? De sua compreensão. Essa é a campanha Papai Noel dos Correios, que está na 29ª edição. As crianças de 0 a 10 anos podem enviar uma cartinha a qualquer agência ou até mesmo se ver algum carteiro na rua. As pessoas sensibilizadas podem chegar até os Correios, ler e enviar o presente. Até o dia 10 de dezembro você pode estar entregando as suas correspondências. Até o dia 18 nós vamos estar recebendo os presentes. Até o dia 18 de dezembro. A Adria Campos sabe bem como é isso. Há algum tempo ela mostra e faz esse gesto solidário. É muito importante vir aqui e ler as cartinhas. As crianças às vezes pedem o mínimo, né? Desde caixa de bombom, a moeba, a boneca, coisas muito simples mesmo que elas pedem, né? No ano passado foram entregues 8 mil cartas aos Correios, mas apenas 2 mil foram atendidas. A meta esse ano é atender pelo menos 6 mil cartas para deixar a criançada bem mais feliz. Padrinhos e madrinhas, façam uma criança feliz. Vá à agência dos Correios e adote uma cartinha. O carteiro garante a entrega da sua cartinha. Pode ter certeza que vai chegar no deste ano, porque essa é a minha profissão e eu gosto muito dela. Uma bela ação. Olha, as meninas do Iranduba treinaram pesado para o jogo de amanhã contra o Serro Portenho do Paraguai. Antes do treino, uma oração como de costume. Por aqui, nem o sol forte tirou o ritmo das atletas que já vêm de uma vitória. Depois, corrida, mais aquecimento, nada de moleza. O Hulk da Amazônia se prepara para mais uma partida da Copa Libertadores da América. Às vésperas do jogo contra o Serro Portenho do Paraguai, o treino hoje foi mais leve. Uma espécie de aquecimento para a partida de amanhã. Caso as meninas do Iranduba vençam o adversário, deve garantir a vaga para a semifinal. Essa é a segunda vez que Andressinha é emprestada para o Iranduba. Ela joga em um time dos Estados Unidos e foi uma das responsáveis pela vitória do Hulk no último domingo. É muito importante, em uma competição curta dessas, a gente sair vencendo e deixando os adversários com a obrigação de vencer também. Já tem um jogo aí na quarta-feira, adversário muito difícil. E quem não jogou vai fazer um trabalho mais longo aí comigo na parte de campo reduzido, de finalização, cruzamento, para que a gente possa voltar amanhã à tarde já avisando as bolas paradas para o jogo. Na estreia da Copa Libertadores, o Iranduba está a três pontos à frente dos adversários, porque foi o único que ganhou de dois a um das venezuelanas e é líder do grupo. O grupo é bom, tem bastante menino de qualidade, vamos crescer no decorrer da competição e temos grandes objetivos para ser alcançado e vamos colocar em prática. No próximo bloco, muita gente aproveita o feriado para fazer as compras de Natal e o movimento comércio. E ainda, feriado da consciência negra e a luta contra o preconceito racial. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto